Fala calistênicos e calistênicas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Calistenia Brasil. Galera, o vídeo de hoje vai ser bem rápido, não vai ter fala, vai ser bem dinâmico o vídeo. Por quê? Eu vou passar uma série completa, só uma série que vocês podem repetir de 3, 4, 5 vezes, quantas vocês acharem necessário, sem descanso, somente utilizando um par de paralela. Pode ser paralela de solo, pode ser qualquer paralela que você consiga apoiar ou até mesmo se você achar que conseguem fazer com as mãos no chão, não tem problema nenhum. Então, bora para o vídeo de hoje com a série completa, sem descanso, de rotina, na paralela para vocês, para pegar ombro, peito e tríceps em uma série só. Vamos, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Bom galera, esse foi mais um vídeo tutorial do Calistenia Brasil Espero que vocês tenham realmente gostado desse vídeo Vejam só como é fácil Como é muito simples às vezes você criar uma rotina constante Sem intervalo de descanso Que você pode repetir aí de 3, 4, 5 vezes Quanto for necessário, o quanto tempo você tiver E lembre-se sempre, tem em média de 2 a 3 minutos de intervalo Entre uma série e outra Para recuperar bem a musculatura de vocês É claro, se você estiver fazendo esse treino sozinho Busque sempre um profissional qualificado Para te auxiliar nesse exercício Até para você evitar de passar do ponto ou se machucar Essa é a minha rotina que eu faço normalmente Então para mim não tem problema nenhum Porque eu já treino há bastante tempo Muito obrigado a todos Se você gostou do vídeo já solta aquele like E é claro, comenta aqui embaixo Você conseguiu, você aguentou Quantas séries essa rotina que eu passei Comenta aqui que eu quero saber, estou curioso Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo do Calistenia Brasil